Seis antes somos reduction Tierno Torre Lens We in Qatar Para cobradas na BM Alguns me agindo a baixicha Nós estava na gasta só nota 100 Junto com todos os taxistas Whisky na mão, dinheiro na mão Branquinha capuda e vim pegar minha mão E pedem o meu fone e pontei o meu nome Fala de pucina, manda a tua mão Whisky na mão, dinheiro na mão Branquinha capuda e vim pegar minha mão E pedem o meu fone e pontei o meu nome Fala de pucina, manda a tua mão Bayuda bonita, manda a tua mão Na bagu deal Bayuda bonita, manda a tua mão Na bagu deal Se condre futera, manda a tua mão Na bagu deal Se condre futera, manda a tua mão Na bagu deal Bayuda bonita, manda a tua mão Na bagu deal Se condre futera, manda a tua mão Na bagu deal Não parara Estaba tudo Ficha e ninguém capudifica, nem nunca gosta Não curte tênis, caro roupas e marca por capudifica o que gosta Portanto não cuide-se e manda-te a mão Por princípio como ele gosta E tua mãe não merita, mãe, a coração Que a pudim comporta Juro, se vi um dei de propósito Não faço parar mil de depósito Não comporta tipo um alcoólico Colico Whisky na mão, dinheiro na mão Branquinha capudim, pega em minha mão E pide em meu fone, e põe em meu nome E fala de puxinha, manda-te a mão Bayuda bonita, manda-te a mão Napa a kudil Bayuda bonita, manda-te a mão Napa a kudil Sikondri futera, manda-te a mão Napa a kudil Sikondri futera, manda-te a mão Napa a kudil Bayuda bonita, manda-te a mão Napa a kudil Bayuda bonita, manda-te a mão Napa a kudil Sikondri futera, manda-te a mão Napa a kudil Sikondri futera, manda-te a mão Napa a kudil DJ Kleene Na barco de ele DJ Zodiacs e Edu Na barco de ele Mate Zion Para a mensagem nuclear A Budo Bless